O padre Paulo Ricardo faz um vídeo importante e muitos congregados ficam pensando ele exagerou, ele falou demais. Vamos ver nesse vídeo o que isso é importante para o congregado Mariano. Meus amigos, salve Maria! O padre Paulo Ricardo fez um vídeo falando sobre comungar nesse Natal. Junto, várias outras pessoas falaram se estamos comungando demais ou como é que a gente pode resolver esse problema de uma vez só. De vez em quando acontece que uma solenidade, uma atitude, uma festa da igreja cai perto de o domingo. Nesse Natal de 2021, houve uma coisa muito interessante. O Natal cai no dia 25, como sempre, mas esse dia 25 era um sábado. E o domingo é um dia de preceito. Então o que a gente faz? Vai à missa no sábado e no domingo? Já tem gente pensando se a missa de sábado já vale como é de domingo? Se a missa da sexta-feira tem que valer do sábado? Como é que se faria? Como o congregado Mariano, o bom congregado Mariano, ele procura sempre estar na frequência à mesa eucarística. Por quê? Está na nossa regra. O congregado Mariano tenha como feita-se, de modo especial, a exortação da igreja à comunhão frequente e não se contente de receber o pão eucarístico em dias especiais, mas procure aproximar-se com frequência e, se possível, diariamente na santa missa do sacramento da santa eucaristia. Isso já vinha desde as regras comuns do século XVI e, na regra de 1994, também foi reafirmado isso. O bom congregado Mariano, ele é uma pessoa que procura estar sempre na mesa eucarística. Por isso que a gente confessa tanto. Por isso que a gente se preocupa em comungar frequentemente. O bom congregado, ele sempre vai a uma missa e procura comungar. Por isso que, muitas vezes, por ocasiões, é difícil saber se o padre vai atender a nossa comunhão de joelhos ou se vai ficar em pé, ou se vai ser na mão, ou se não vai. Porque, para o bom congregado Mariano, a comunhão é algo muito importante, muito sério. E isso, a comunhão é frequente. Mas nós não somos pessoas que só se preocupam em ir à missa no domingo e só se preocupam em se comungar quando é possível. O bom congregado Mariano, ele sempre está disposto a comungar. Toda missa que ele vai, comunga. E muitos vão diariamente. Então, essa coisa de que há uma festa no sábado e no domingo é o dia de preceito por excelência, para o congregado Mariano não tem a menor importância. Ele comungará na sexta, comungará no sábado, comungará no domingo, comungará na segunda. Não há nada de muito extraordinário para ele. Para o congregado Mariano, as orientações que se surgiram depois disso, para nós não fazem muito efeito. Por quê? Porque nós não praticamos a comunhão frequente. Está em nossa regra. Está em nosso estilo de vida. E é assim que iremos continuar por mais séculos junto à mesma eucarística. Comungar sempre. Sempre que possível. Isso é a nossa regra. Isso é o nosso estilo de vida. Salve Maria. Salve Maria.